Bom dia, você me atui, Guilherme. Ao Deus que te amas, abri o coração, ao Deus que te amas, só Ele saberá. Teus problemas resolver, ó, abri o teu coração, ao Deus que te amas, ó, abri o teu coração, ao Deus que te amas, só Ele saberá. Teus problemas resolver, ó, abri o teu coração, ao Deus que te amas, só Ele saberá. Sua vida te amas, ó, abri o teu coração, ao Deus que te amas. E te mostrará. A salvação, ó, abri o teu coração, ao Deus que te amas, só Ele saberá. Ó, abri o teu coração, ao Deus que te amas, só Ele saberá. Deus, ó, abri o teu coração, ao Deus que te amas, só Ele saberá. Ó, abri o teu coração, ao Deus que te amas, só Ele saberá. Ó, abri o teu coração, ao Deus que te amas, só Ele saberá. Ó, abri o teu coração, ao Deus que te amas, só Ele saberá. Ó, abri o teu coração, ao Deus que te amas, só Ele saberá.